JJ PX9 Brasil 0003 Contar aqui um pedaço da minha história Sobre o Rádio PX 11 metros Uma certa época, em 1990 Levando eu um aparelho de som Para conserto na oficina eletrônica Lá eu me encontrei com um amigo E como diz na gira do PX, um feiticeiro Que me fez várias perguntas Sobre o PX Eu falei, não, eu nunca tinha visto falar Estou fazendo falar a primeira vez Aí ele me fez um convite e levou na casa dele O companheiro J. Martins Me levou na casa dele A qual lá Tinha uma estação de rádio Me lembro muito bem Um 148 de ETL E um microfone Daquele de mesa Amplificado Que ele usava Com a explanação dele Eu me interessei pela coisa Aí comecei A conversar sempre com esse amigo E tenho muita saudade dele Porque faz tempos que eu não vejo O companheiro Mas foi através dele Que eu entrei A fazer parte Dos 11 metros Montei minha estação Cujo primeiro nome Da minha estação Era a estação Marreta Nome sugerido Por esse companheiro Mas muitos anos depois Em 1991 Aí nós mudamos essa estação Para a estação Brasil Aonde permanece até hoje Então aqui na cidade Nós tínhamos somente aqui Duas estações De PX Uma era minha A outra era do companheiro J. Martins E depois vem chegando outras Então a minha história Vem de longas datas E através desse meu amigo J. Martins Ele deu a ideia Para que a gente criasse um grupo De rádio PX Aí ele deu a ideia Que a gente montasse um grupo Que se chamasse Grupo Chamariste De rádio operadoras de PX Nona região Tá certo? Goiás Brasília E Brasil Aí a gente Imediatamente Eu providenciei A criação do grupo Chamariste A qual foi criado Em 1992 Então há bastante tempo Aí fiquei operando Esse rádio PX Muitos anos Mais pra frente Aí vem acontecendo Muitas coisas Diferentes Com as estações Muitas saudades Muitas saudades do Manel Então agora A coisa mais ou menos Aí de uns Dez anos Mais ou menos por aí Aí eu desativei as estações E tô com os aparelhos Guardado ali Pra gente ver O que que vai fazer Porque realmente Caiu muito As transmissões Em Em 11 metros Mas a minha história É longa Então eu vou me restringir De contar toda ela Porque senão Eu vou levar muito tempo Aí não vai ficar Os contentos Mas a minha história É essa Realmente Eu amava muito Os 11 metros Até uma antena Parabólica Eu construí uma vez Aqui pra fazer um teste Arrumei a grande bacia Apenas eu não tenho Mais a foto dela aqui Pra postar Arrumei a grande bacia E coloquei Uma vareta No centro dela Pra ver se eu conseguia Me comunicar E graças a Deus Eu consegui me comunicar Com o Gama Uma distância Mais ou menos De 12 quilômetros Ou seja 12 km Com essa antena Parabólica E conversei também Com as pessoas Mais longe Com essa parabólica Ali na ponte alta Então essa é a minha história Eu acredito Que O pessoal Pode até querer voltar A utilizar os 11 metros Mas vai ser Mais difícil Um pouco Convencer Essa rapaziada A voltar Para os 11 metros Ainda tem Não são muitos não Mas tem Bastante Mas a mudança Foi grande Depois que apareceu Que está no Japão Que está no Japão E ela foi para o Japão A trabalho Ela trabalha na marchada E foi transferida para lá Tem outro companheiro Que está nos Estados Unidos E também a gente conversa com ele E também a gente conversa com ele através do aparelho Então a minha história Então a minha história é essa Dentro dos 11 metros Dentro do Pestice O grupo foi criado O grupo está no Facebook E agora recentemente criado um grupo No Zap Zap Que conta a história do grupo Chamariz De Rádio Operadoras De Pestice Então eu quero deixar aqui O meu agradecimento Por vocês terem a bondade De me escutar E numa próxima oportunidade Eu contarei mais alguma história Sobre os 11 metros Que aconteceu Na minha vida Tá bom meus amigos Então até uma outra oportunidade Que nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe nós E abençoe todos Desse planeta Terra Aí vou colocar Esse vídeo Para todos Os amigos que quiserem assistir No Youtube Pra escutar essa pequena história Então tá bom Até breve